Boa noite, netinhos da vovó Neuza, esse aqui é ele. Boa noite, netinhos da vovó Neuza, esse aqui é ele. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Com a vovó Neuza, está tudo bem, graças a Deus. Vamos àqueles pedidinhos de braços, de costume. Então, se você é inscrito no canal, para bem, não é? Tá perdido o que, menino? Se inscreve aqui no canal também, deixando o seu like, 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 like. Assim você está qualificando o meu vídeo. Também, para engajamento do canal, eu vou pedir para vocês deixarem emojis no comentário. Pode ser de coração sim. Do que, do que, do que, do que, do que, carinha, beleza. E tem o sininho aí do lado. Acione o sininho. Para receber todas as notificações da vovó Neuza, esse aqui é R. Ótimo, 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 ótimo. Então, agora nós vamos móvel de skin care do seu ouvido de fofoqueira. Fofoqueira, fofoqueira. Gente, eu sou a doutora Lilás. Especialidade, 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 sabe o que? E limpa essa cera que está no seu ouvido de fofoqueira. Fofoqueira. Credo. Ei, você, você mesmo. Notei que você está com o seu ouvido cheio de cera. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? Também. Uma orelha densa, cheia de cera. Só podia mesmo, viu? Meu Deus do céu, como pode existir uma pessoa tão fofoqueira? E que feitou. Meu Deus do céu. Bom, mas fica tranquila. Fica tranquila, porque a doutora Lilás aqui pode confiar. Eu tenho certeza que você vai deixar eu limpar o ouvido mais, mais. Tem os colorantes super, super mais fio e delicados. Esses cotonetes aqui, super delicados, super macios. E eles vão retirar toda essa cera de fofoqueira do teu ouvido. Vai limpar tudinho, 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 tudinho. Então vamos retirar essa cera. Vamos retirar essa cera. Vamos retirar essa cera. Nossa, que horror. Meu Deus. Quanta cera de fofoqueira que tava nesse ouvido aí, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu limpar bem limpinho. Confia em mim, não vai doer. Não vai doer, não vai doer. Estava cheio mesmo de cera. Muito, muito, muito. Deixa eu ver se tem mais um pouco aí de cera. Meu Deus do céu. Muita cera nesse ouvido. O que que você fez, hein? Você tá pensando o quê? Que vida de fofoqueira é bom? Eu, se fosse você, parava de ficar ouvindo fofocas. Quanto mais fofoca você ficar ouvindo, mais o ouvido vai ficar cheio de cera. Credo. Estava cheio de cera mesmo. Não vedou. É, também. Você tem que parar de ouvir fofocas, viu? Assim, eu garanto que essa produção de cera no seu ouvido vai acabar. Socorro, Jesus. Socorro. Quanta sujeira de cera. Já sei Esse ouvido Bem limpinho Muito limpinho Saiu todas as ceras desse ouvido Ótimo, ótimo, ótimo Consegui tirar todas as ceras Desfoboquei no meu ouvido Assim, assim, assim Deixa eu ver agora se tá limpinho Não tem mais nada Graças a Deus Para de ficar ouvindo fofoca, viu Se você parar de ouvir fofoca Seu ouvido não vai ter Vai ser uma fábrica de produção De centro de fofoque Agora Agora Eu vou pegar um spray Eu vou pegar um spray agora Para deixar bem Já está limpinho Toda ali lá Já limpou Já ficou toda essa cera de fofoqueira Agora Eu vou pedir Ver se você para De ficar ouvindo conversas Aliquilhadas Esbilhotando No meio de fofoqueira Agora eu vou fazer Uma massagem No seu ouvido Essa massagem É para você Nunca mais Ficar ouvindo conversa Piada É para você Uma massagem No seu ouvido Assim você Vai ficar Bem relaxado E nunca mais Eu não fico Versa piada Eu não fico 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 Você promete pra mim que não vai ficar muito conversa piada Mas aí essa fábrica que deu ouvido aí não vai pra alguém se serve de fofocas É muito bem ser fofoquei É muito bom Agora se seu ouvido vai ficar perfeito Nada de cena de fofoca E você vai sentir paz, tranquilidade e muito bem estar Tenho certeza que tudo vai ficar caliente Vocês sabem que além de ser especializada em limpar o fio de sede de fofoqueira Eu também sou uma grande massagista Com isso que eu vou fazer essa massagem pra essa produção de sede não se realizar mais Eu vou fazer essa massagem Pronto, pronto, ficou perfeito, 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 perfeito. Agora, eu quero falar pra vocês, ficou prontinho, 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 você pode pagar com like e deixar seu comentário. E não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Tchau!